No Amário Vieira da Costa, o Moarama, time da casa, saiu na frente nesse gol de Moura. 1 a 0, o Moarama. No escanteio, Marcelinho pegou de primeira e empatou para o Coronel Futsal. Virada do Coronel, de novo em escanteio. Após chute de Marcelinho, Jean Guimarães desviou para o gol, 2 a 1. Mas o Moarama buscou empate com Max. Final, o Moarama 2, Coronel Vivida também 2. O Coronel segue na sexta posição, o Moarama em oitavo na tabela.